Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Os sites de apostas patrocinam quase 70% dos clubes das quatro divisões do Brasil, MKT Esportivo, o mercado de apostas esportivas, está à beira da regulamentação, e é protagonista em termos de patrocínio nas séries A, B, C e D do Brasileirão. Dos 124 clubes, que compõem as quatro divisões em 2023, 69,4% são administrados por plataformas da indústria destes, 33,9% estão no setor de campeões, com destaque para a Série B, afinal, todos os 20 clubes possuem parcerias comerciais neste segmento, 65% deles são campeões, e da elite, apenas o Cuiabá será titular sua jornada sem patrocinador de apostas, O Brasileirão leva 55% dos patrocínios, o lugar mais valioso da camisa. Somos uma marca pensada exclusivamente para o mercado brasileiro, não é à toa, que temos as cores do país, por isso celebramos com muita alegria, fazer parte do futuro brasileirão. A competição desperta a paixão das pessoas, assim como a Galibete. Por isso, não poupamos esforços para assinar este acordo, que já existe desde o ano passado, disse Marcos Sabiá, CEO da Galé da Bete. Onze dos 20 clubes de elite, mudaram de casa de apostas em 2023. O caso mais recente diz respeito ao Santos, que anunciou a chegada do Blase como patrocinador principal, para ocupar o lugar do PISBET. O acordo terá duração de dois anos, e renderá um total de 45 milhões de reais, um aumento de 80% em relação ao que o clube recebia do exemplo sócio. Atlético, Bahia, Goiás e Grêmio, Botafogo, Bragantina, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza as casas de apostas se consolidaram em nível nacional, e seu incentivo financeiro, é cada vez mais importante. O esporte recebe da Bete Nacional, um valor muito importante para as contas do clube, e com esta parceria tem sido possível renovar o centro de treinos, e oferecer melhores condições a todos os nossos colaboradores, disse Yuri Romão, presidente do esporte. O desenvolvimento do clube, a nível nacional torneios, começam com patrocínio duvidoso quando um desportivo foi lançado, a MP Regular, deve sair no final de abril ou início de maio no terreno estão.